Não parece, mas estamos num hospital. Para ser mais preciso, o Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, que fica no bairro de Uvaranas, em Ponta Grossa, ao lado da UEPG. A brinquedoteca foi criada há pouco tempo. A enfermeira Eva Wollner, coordenadora do ambulatório, explica por quê. A gente achou a necessidade porque eles são da região, então eles vêm muito cedo para o nosso hospital, para uma consulta que às vezes é à tarde, com o especialista, com o ônibus bem de fora, então eles têm que estar muito cedo aqui. E a gente começou a observar que as crianças ficavam estressadas, eles ficavam chorosos, e a gente falou assim, vamos adaptar uma brinquedoteca para aliviar esse estresse, para eles brincarem, enquanto esse período, para eles assistirem um filme de criança, para eles ficarem esperando a consulta mais tranquilos, né? Se a criança não quer brincar, o que é raro, pode ver um filme e esperar pelo lanche. A iniciativa do Hospital Universitário agradou pais e mães. É bom distrair eles e a gente também fica mais tranquilo, né, para poder fazer consulta aqui, exames, né, essas coisas que a gente precisa, né, a gente vem de longe e que estamos sendo bem tratados. A gente fica na sala de espera, né, e depois que eles preparam a criança, que eles pesam, eles mandam aqui, a criança se distrai até a consulta, que é tipo 4, 5 horas da tarde para a criança, é muito bom, né? Mas quem gosta mesmo desta pequena sala são as crianças. É bom ficar aqui brincando. É divertido? Uhum. Eu fico a tarde inteira. Se desse, você ficava a tarde inteira? Não. Agora o Hospital Universitário está pedindo a doação de brinquedos para todos que quiserem ajudar. Tem que ser brinquedos onde a gente possa lavar, né, se possível de plástico, por causa que é a área hospitalar, então tem que ser passado álcool e para o ursinho de pelúcia em si a gente não pode ficar lavando e ter no ambiente hospitalar. Então a gente precisa de brinquedos de plástico, né, carrinho, quebra-cabeça, então assim, tudo que for possível da gente limpar e lavar.